Olá meus amigos, tudo bom com vocês? Então hoje eu vou estar mostrando pra vocês aqui mais um serviço sobre infiltração vou estar removendo essa parte da parede aqui essa parte aqui embaixo eu vou estar removendo e vou estar colocando uma outra coisa aqui que eu vou estar mostrando pra vocês no decorrer desse vídeo é uma ideia que eu tive aí e eu acredito que vai funcionar mas vocês podem estar tentando deixar o seu comentário aí se tiver tempo de deixar o comentário que o YouTube vai estar retirando essa notificação em breve aí vai ser uma nova plataforma, tá? então não vai estar esses comentários não vai estar totalmente liberado eu acredito que seja isso estou tentando entender mais ou menos como que é mas em breve a gente vai estar sabendo bem igualzinho como funciona então eu vou estar removendo aqui dali vou estar utilizando a Cica1 a massa de areia com cimento e Cica1 não vai ser reboteca, não vai ser nada vai ser Cica1 eu vou estar mostrando pra vocês aqui mais um serviço aqui do que eu acredito que funciona então essa parte aqui de areia com cica é a mesma forma que utilizava antigamente pra evolução a piscina e muitas das piscinas que foi feita antigamente com esse produto e ainda continua funcionando ainda não tem vazamento, não tem rachadura, não tem nada então vou estar fazendo aqui, tá bom? acompanha a gente nesse vídeo aí, valeu a parte de baixo aí vou estar removendo esse tijolo todo, esse barro e torcer pra que essa parte embaixo da escada também seja embolsado, rebocado e os tijolos estão nessa cor aqui, ó vamos olhar na diferença desse tijolo aqui pra aquele ali e aqui a gente consegue observar mais ou menos que aqui tá o tijolo mais claro e aqui já começa o tijolo mais escuro vem subindo de acordo com a escada e acredito eu que a falta de ventilação do lado de lá e como aqui é um quarto e não tem ventilação não tem o que fazer eu não tenho o que fazer assim, pra ventilar ali, né a parte de trás ali também é fechada, onde passa a escada porque esse banheiro que tem aqui do lado, ele faz isso aqui vou dar uma volta aqui ele faz isso aqui, ó vou acender a luz aqui aqui, ó o banheiro aqui, ó olha onde pega a escada a escada pega aqui, ó tá vendo? olha a parte da escada é justamente aqui, ó encharcado aqui, ó não é brincadeira não ó em alguma parte até pra fazer um colar tá muito úmido entendeu? olha a claridade olha a diferença desse tijolo pega qualquer um aqui, ó ó olha a diferença de um seco pra um encharcado aqui, ó complicado, hein a gente vai dar um jeitinho isso aí aqui, ó essa quantidade aqui abaixo do nível do piso então provavelmente dois, quatro mais ou menos de quatro a seis furos seis furos seis furos que ali tem dois um, dois mais ou menos espacinho mais ou menos de seis furos a oito furos até a altura do piso isso aqui o que eu aconselho? assim, o pouco que eu que eu sei que eu conheço hoje em dia também, né você quando estiver fazendo alguma reforma que precisar fazer isso aqui levantar o nível da sua casa eu aconselho você tá embolsando a parede passando algum produto e permeabiliza a parede antes de você tá encostando esse contrapiso e esse concreto aqui tá pra essa umidade desse próprio chão aqui não tá passando pra ali pro lado que o barro ele tem a tendência a puxar a umidade eu acredito que seja isso posso estar errado mas tudo indica que seja isso então agora eu vou estar botando uma massa aqui vou estar removendo o máximo possível aqui essa parte aqui e vou estar colocando essa massa aqui preenchendo essa parte aqui eu não vou poder tirar porque o lado de lá não tem bolso essa lâmina de tijolo vai permanecer então eu vou ter que chapar a massa aqui e eu vou colocar uma outra lâmina aqui tá uma lâmina na qual eu acredito que vai ajudar mais ainda evitar que suba a umidade entendeu mas não dá bem mais o que não era pra ter acontecido aconteceu curar pro lado de lá é uma área mais baixa mas ali aparenta tá seco vou tentar colocar o aparelho ali aqui eu já não consigo mais ver nada tomara que nenhuma mão puxa só tem o erro opa peraí parece que tá embolsado tá embolsado bem normal aqui deixa eu ver do lado de cá agora eu não tô conseguindo ver nada só tá com a mão aqui tentar ver aqui em cima também ali agora deu pra ver como que é por baixo da escada eu vou tá removendo um pouco mais tendo em vista aqui daqui pra baixo bolsa mais grosso daqui pra cima ele parece ser um pouco mais prático mas eu vou ver porque eu preciso que aquela parte que tá mais úmida ali essas duas aqui se eu conseguir tirar tá excelente tá isso aí eu tenho que trabalhar com o que eu precisava era isso aqui remover remover essas duas cores a distância aqui deve ter um metro e vinte a um metro e trinta um metro e quarenta então tem essa coluna aqui agora eu vou encher toda essa parte aqui com essa massa aqui massa de areia com cica 1 esse tijolo de baixo aqui ele é deitado esse aqui é o último tijolo aqui ele tem uma parte deitada aqui ó tem três furos aqui e mais pra lá esse aqui é deitado essa parte aqui deve ter quatro furos por isso que a parte de lá ela tem um bolso um pouco mais pra ali assim e aqui aconteceu o que eu não queria que acontecesse se aqui aconteceu isso esse buraquinho esse daqui então deu ruim o tamanho da minha mão aí é que eu vou ter que botar alguma coisa atrás ali e a parte de baixo aqui não tem água não tem água somente aqui esse tijolo que estava com aquela aquela quantidadezinha de água melhor ainda isso aqui eu vou dar uma acertadinha e vou colocar uma lâmina aqui eu tenho feito aqui desse jeito aqui somente com a massa subindo com a massa e vem até aqui em cima então fica aquela quantidade generosa de massa e tem gente assim comentando por não conhecer comentando que não vai funcionar mesmo nunca aí o que eu vou fazer já teve gente que deu ideia de estar colocando um piso aqui nessa parte aqui coloca um piso faz um furo de um e um metro e coloca um piso que o piso vai vai evitar beleza então vou estar fazendo o seguinte ao invés do piso até mesmo para evitar aquele negócio que está jogando fora criando lixo criando lixo e tacando fogo fazendo muita fumaça eu vou estar colocando isso aqui eu vou estar colocando uma lâmina de pvc aqui nessa parte aqui eu colocando ele lá no cantinho ainda fica uma lâmina para poder pegar a massa vai ficar só a massa dessa massa com o hipermeabilizante e vai continuar essa lâmina aqui no caso essa lâmina vai evitar um pouco mais a umidade aquele embolso ali eu não vou poder remover ele mas eu acredito que só ele ali não vai puxar essa umidade a ponto de chegar para a parte de cima aqui eu não vou arrancar tudo vou arrancar somente essa altura aqui por que essa altura? porque essa altura aqui já é o suficiente para não passar a umidade e naquela parte ali eu tirei tudo aqui em cima porque depois de feito esse trabalho aqui vai ser colocado o revestimento nessa parede está em uma altura de um metro está até um pouquinho abaixo de um metro aí eu vou estar colocando pvc e tudo isso aqui é sobra de pvc tem mais ali que sobrou da última obra eu pedi ao rapaz para uma determinada função mas eu resolvi experimentar isso aqui vamos ver daqui a 20 anos eu volto aí não saiam daí aqui eu já coloquei a lâmina de pvc e depois eu vou estar chapando massa em cima então a massa vai pegar em tudo isso aqui várias camadas não vai ser uma vez só aqui senão ela cai racha e cai e mais um pouco até aqui até aqui assim entendeu? ao longo dela tá? já dei a primeira chapada de massa já estou começando a cobrir o pvc aqui na parte de baixo você amuntou um monte de massa não precisa ficar chapando totalmente na parede você amuntou e vai enxamprando ela para ali e vai preenchendo tá? já foi colocado ali eu tive que colocar uma madeira para poder fazer a substituição né? porque vai ter como colocar o tijolo essa madeira infelizmente vai ter que ficar ali até pensei em colocar o pvc mas quando eu começar a chapar massa no pvc ia escorregar e o pvc também provavelmente ia por ele ser mole ele ia cair para o lado de lá então eu coloquei uma madeira outra coisa você não consegue colocar a parede no prum se ela já foi feita torta não tem jeito se for fazer esse serviço aqui não tem jeito você não consegue ó tá? aqui no meio aqui ela tá aqui embaixo aqui é pior ainda ó ó o espaço que fica você não consegue se você tentar botar no prum dali pra baixo seguir o alinhamento aqui vai ficar um dente tanto pra dentro e aqui pra fora ou vice-versa aqui muito pra dentro e aqui rente entendeu? então não tem como você tem que acompanhar somente cortar em pé acompanhando o comprimento da parede dali até ali você vai tá acompanhando dali até ali ó tá? agora eu tô enchendo aqui ainda essa bagunça que tá no chão daqui a pouco a gente limpa a gente não no caso eu limpo pego uma esponja ali uma esponja grande e vem e esfrego o chão aí se precisar esfregar né? e geralmente não precisa porque não dá tempo de secar tão rápido assim eu venho e limpo e entrego limpinho então acabei aqui nessa parede aqui eu tive que dar uma acertada porque ela tava muito torta ela tava fazendo uma curva pra lá e pra cá então lá ficou um dente na parede porque ali em cima ali ó era uma porta e ninguém acertou ela direitinho lá uma coisa muito grotesca muito feia o que eu fiz? já chapei a massa e tudo chapei a massa nela aqui também tá tudo achapadinho a parte de embaixo eu já chapei hoje aqui ó e é isso aqui essa parte aqui também aqui é na parede da janela essa parede também tá muito torta tive que ir distorcendo é isso aí e ela ficou grossa assim porque vai ser colado cerâmica tá aqui eu vou estar colocando cerâmica então já fiz toda a etapa aqui já coloquei a lâmina de PVC na parte de baixo tá ela tá aparecendo ali então o serviço a primeira etapa está concluída agora eu vou esperar chegar ao revestimento tá colocando a parede na altura de um metro e o piso do chão a gente vai colocar um piso sobre o piso aqui valeu pessoal tchau tchau muito obrigado e fiquem com Deus se puder compartilhar esse vídeo aí agradeço a todos vocês aí tá bom e agora vocês podem estar me seguindo lá ali um abração tchau tchau e fiquem com Deus então hoje eu não estou aqui para pedir um like nem se inscrever no canal nada disso eu quero pedir outro favor a vocês isso é um favor um favorzão quando vocês amistarem a pessoa morador de rua algum morador de rua aí fazer a seguinte pergunta é só isso que eu quero fazer a seguinte pergunta se a pessoa já almoçou já jantou tá e se não paga uma refeição para ele que a aparência dele o rosto de felicidade dessa pessoa aí é uma coisa muito gratificante é uma coisa que não tem preço tá algumas vezes eu já fiz isso aí mas duas vezes a pessoa falou com educação que não precisava não, não muito obrigado não precisa não valeu mas hoje eu fiz isso aí para uma senhorazinha que estava no sol quente cheia de bolsa não perguntei nada só perguntei o seguinte a senhora já almoçou? já falou não me botou a mão na barriga é a gente botou a mão na barriga falei senhora não sai daqui não que eu já vou ali pegar uma refeição eu tinha acabado de almoçar e eu fui lá buscar essa refeição para ela trouxe para ela quando eu parei no carro ela comprou? eu falei claro comprei trouxe um suquinho aqui para a senhora também toma aqui a felicidade foi imensa o rosto dela de felicidade muito gratificante então pessoal agora hoje eu não quero um live hoje eu quero só que vocês façam a seguinte pergunta para um morador de rua se já almoçou se não paga um lanche paga um almoço para essa pessoa porque uma refeição uma vez no ano eu acho que sai em torno de 3 centavos por dia eu sei a gente às vezes a gente fica um pouco com um egoísmo não é aquele egoísmo de que é tudo para si mas a gente não para para perceber que tem gente com situação pior do que a gente até hoje mesmo quando eu cheguei nessa obra aqui eu falei nossa estou com uma dor nas costas a dona a dona que uma senhora falou assim tem gente pior eu falei exatamente não estou mais sentindo dor estou melhor e agradecer a Deus por isso por estar com essa dor nas costas que tem gente pior valeu pessoal então tchau tchau fiquem com Deus hoje não deixem like só façam a seguinte pergunta para quem precisa se já almoçou valeu um abração e fiquem com Deus fiquem com Deus aí valeu tchau tchau